O Tribunal de Contas assinou essa semana com a Assembleia Legislativa um acordo de cooperação para viabilizar a realização do Projúris. E o que é o Projúris? É um programa de formação e aperfeiçoamento dos consultores jurídicos, do Tribunal de Contas e dos procuradores legislativos. São duas áreas afins em termos de demandas de atividades e que por isso também em termos de capacitação tem interesses comuns. Então a capacitação vai ser direcionada em nove módulos. Teremos uma aula inaugural a se realizar no dia 27 de setembro com a conselheira substituta Milene Dias. E em seguida nós teremos três ciclos, cada ciclo com três módulos de matérias que estão relacionadas a essas atividades especificamente. Então o primeiro ciclo ocorrerá em setembro, outubro e novembro. Respectivamente com as disciplinas de inteligência artificial generativa, fazenda pública em juízo e também sobre a área previdenciária. Os próximos módulos deverão transcorrer no ano de 2025. Na área jurídica a gente tem um dinamismo grande de mudanças legislativas, de novas ferramentas, que faz com que a gente sempre busque cada vez mais uma atualização para o aprimoramento das nossas atividades, das nossas entregas no dia a dia da nossa atividade profissional. Legenda Adriana Zanotto